de julho de 2020, 20 anos agora, 20 anos antes de ontem, 19 de julho, exatamente. Gente, eu estou mostrando isso aqui, eu faço vídeo, mas é porque aqui a gente se mexe, a gente procura alguma atividade quando dá certo. Então, a minha intenção aqui era trabalhar com o Matheus numa tarefa de português ou geografia. Então, até tem um mapa velho aí que está de remendade, que eu tive que recolher porque ele só queria usar a lousa mesmo, tinha que ser na lousa, e aqui é um mapa que eu fiz aqui para trabalhar pelo menos a geografia do nosso Brasil. Mas, a criatura chegou aqui, assim, cabelinho cortado que eu cortei, gente, que foi eu cortei, viu? Cortei, está bem cortadinho, aqui não arruma nada, mas eu cortei, olha isso de ontem, à noite. Foi ontem à noite, né? Aí, gente, é, aí, resumindo a história, está aqui. Era para ser uma tarefa, como eu falei, de português ou geografia? Minha tentativa era essa. A criatura começou aqui, já reclamando, porque agora se incomoda muito quando alguém pergunta o grau de instrução dele, né? Ele ficou lá no quinto ano, né? Terminou o quinto ano, já foi trazendo as provas, o último bimestre foi fazendo a prova, só fez a prova e oral. Resumindo a história, de novo, está aqui. Ele começou aqui, já falando dessa frustração dele que não era para ter. Não sei disso, não. Já falei para ele. Lê aí. Se eu pudesse... Se eu prestasse atenção quando escrevesse... Quando eu escrevo, no caso, não passaria a impressão de limitado. Pois é, podia ser de ser limitado também, né? Aí, gente, olha aqui. Já foi para os interesses dele aqui. Vai lá, vai em frente agora. Aqui é o Hugo, o nome desse personagem que eu fiz. É. Porque é uma das cavernas. Segunda o quê? Segunda era do gelo. Aqui o que é? Vou tentar, eu estava fazendo aqui. Aqui o que é? A jantada dele. Essa coisa parecida com a Revaluação Industrial não tem nada a ver, né? Não é Revaluação Industrial, né? O que é isso aí? Na verdade, aí já é na mesa portável, quando o homem criou a roda. O que está escrito aqui? Isso aí. Sim? Animação da roda? Não. A invenção da roda. A invenção da roda. Você emendou. O A era separado, meu filho. A invenção da roda. Gente, ele faz muito isso. Eu corrigi algumas coisas aqui, mas essa aí eu não tinha visto. A invenção da roda. Aí aqui, ele junta o que não é para ser junto e separa o que não é para ser separado. Então, vamos lá. A invenção da roda. E aqui? Agricultura. O que é? Paleo. Paleoítica. E aqui, agricultura. 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 Criação de animais também. Criação de animais. E aqui? E aqui, vamos lá. Cachorro. Invenção de quê? Do fogo. Do fogo. Você está voltando para cá já. Ah, e aqui, tudo é aqui, né? É. O tal do gaúga, você falou aí, né? Gaúga. E aqui é a pirâmide? Môncio Flintstone. Hã? É a pirâmide? É, já é... Já ainda é... Isso aqui tudo é a invenção do fogo, né? E a pirâmide? Não, isso aqui não. Isso aqui já é arquitetura, engenharia. Arquitetura, olha, engenharia. No caso aqui, já é o portão da Babilônia. Portão da Babilônia. Portal da Babilônia. E aqui? Pirâmide, a primeira. A primeira pirâmide. Foi criada por Imhotep. Imhotep aonde? Egito. Egito. Ok. Aquilo lá, o vale não sei de quem? É o vale dos reis, que é Gizé. Gizé, né? Pois é. Então o vale dos reis também. É. E aqui o que é? Escrita. É... Cuniforme ou hierógrafo, como chama também. É. E aqui... Escritas. Aí se inicia a Idade Antiga. Ah, a Idade Antiga se inicia na escrita. Com o advento da escrita, lá se começa a história, né, Matheus? É. Então, é a Idade Antiga. Tem uma diferença entre a Idade Primária para a Idade Antiga? Sim. Que a Primária é a primeira das idades que teve vida na Terra. Hum. Ou melhor, se inicia o... Período pré-histórico? É, o melhor. Já é o período chamado Levoriano. É. Eu sei que pré-história é a... O que é que é? O Primária. Pré-história é o quê? Antes disso. Antes da história. Pronto. Antes da escrita é pré-história. Vou encerrar aqui que tá grande demais. Depois... Olha pra cá, pra ver. Foi bonitinho, cabelo cortado. É. Não sabe nem onde deixou o óculos, né? Não, eu acho... Não sabe nem onde deixou os óculos, né? Não sabe. É isso aí. 21 de julho de 2020.